Olá, meu nome é Carlos Bertolazzi e hoje eu vou preparar uma receita aqui pra vocês que faz parte da minha origem. Só quando eu vou preparar um ossobuco, na verdade eu fico esperando por aquele momento final, que é quando a gente vai comer aquele tutano que sobra no meio daquele ossinho. E pra ensinar a preparar isso pra vocês, com um acompanhamento, eu vou fazer um passo a passo bem legal. E pra preparar o ossobuco, então, a gente vai usar um osso, esse osso aqui você pode conseguir, é o osso da canela do boi, você pode conseguir isso aqui no seu açougue, às vezes você consegue até de graça, fica a dica. E pra preparar a gremolata, nós vamos usar a salsinha, o limão ciliano, a casca do limão ciliano, e vamos usar também o alho. No caso, eu vou usar o alho assado aqui, normalmente ela é feita com alho cru, mas eu vou preparar o alho assado porque a gente vai preparar ela num formato de pasta. A gente vai começar, então, deixando o osso numa salmoura por 24 horas. Isso, por osmose, vai começar a limpar ele e vai tirar aquele excesso de sangue que ele tem em volta. Depois a gente vai vir aqui com uma faquinha e vai, vai estar mais amolecido esse tecido aqui em volta, e vai começar a limpar esse osso. Feito isso, a gente leva ele direto pro forno. Bom, isso daqui é uma iguaria, então a gente não vai colocar nada que deixe muito forte e mascare o sabor do tutano. Então só a salmoura já resolve dar aquele salgadinho que precisa pra nossa receita. Forno moderado, pré-aquecido, 15 minutinhos agora. Ó, já tá pronto. E a gente vê aqui, ó, que a textura mudou e tá um, aquele mocotózinho bem gelatinoso assim, que delícia. Bom, e agora vamos preparar, então, a gremolata, colocando aqui, ó, um pouquinho de zeste de limão siciliano, um pouquinho de salsinha e vamos picar isso junto bem. E aí depois a gente vai colocar aqui o alho e transformar isso aqui numa pasta. Bom, vamos finalizar o prato aqui agora, então. Eu vou pegar aqui os meus ossinhos, colocar aqui no prato, um pouquinho de flor de sal, e vamos finalizar com a minha gremolata. Então esse aqui é o prato que eu preparei pra vocês, leitores da Status, espero que vocês tenham gostado. É o ossobu com a gremolata sem a carne, só aquela parte especial que é a do tutano. Bom, visitem o Zena, o Perpaulo, o Espago, assistam o Homens Gourmet e tenham um bom apetite. Tchau. 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 Tchau.